O BNews entrevistando durante essa semana os baianos que participaram do Big Brother Brasil, BBB 21 na reta final, e o BNews entrevistando alguns baianos que já participaram de edições passadas do programa. Já passaram por aqui a Elane Chaves, que foi vice-campeã do BBB 3, entrevistei também a Jaque Leal do BBB 12, ela é a baiana de Feira de Santana. Na quarta-feira entrevistei o Lucival França, que participou do BBB 11 com chave de ouro, entrevistando a grande campeã do BBB 6, Mara Viana, baiana de Porto Seguro. Você deixa sua mensagem aí, diga se você está acompanhando o BBB 21, para quem vai à sua torcida nessa edição, ou se você tem vontade de se inscrever no programa. Big Brother é um vício, né? Esses programas de reality show é um vício danado. Tem gente que diz que não assiste, que não gosta, mas na hora do programa está ali sentado no sofá e sabe o nome de todo mundo, sabe o nome de todos os participantes que você perguntar. Olá, Mara, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Agora sim, estava todo mundo ansioso aqui pela sua chegada, você chegou. Queria primeiramente, Mara, te agradecer por você ter aceitado o nosso convite mais uma vez, para bater esse papo com a gente, falar de Big Brother, falar da sua vida. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí para a gente. Eu te agradeço. Pois é, estava aqui conversando com o pessoal, falando dessa edição do BBB 21, que está dando o que falar, muitos comentários nas redes sociais, edição Pegando Fogo, favoritismo aí para a Juliette, né? Que é a grande favorita dessa edição. Já, já a gente vai falar sobre o BBB 21. Vou te perguntar também se você está assistindo, para quem vai a sua torcida. Mas antes disso, Mara, eu queria saber de você, né? A gente bateu um papo no início desse ano, né? Falando do início do programa ainda, só que não foi ao vivo naquela ocasião, né? A gente fez uma entrevista gravada, mas aqui a gente está ao vivo aqui, né? Os nossos seguidores do Benil, seus seguidores também aí assistindo. E aí eu queria saber de você, Mara. Eu queria que você falasse para o pessoal aí como foi que a Mara... Tem uma história muito interessante, por sinal. Como foi que a Mara foi parar no BBB 6, Mara? Conta para a gente aí. Que hoje muitas pessoas se inscrevem para participar, mas não foi o seu caso, não é isso? Não, não foi. Eu não acreditava que fosse parar lá na casa do BBB, né? E tinha uma... Na época, na minha época, foi um sorteio por telefone. E eu liguei por brincadeira, assim, brincando, né? Que eu não acreditava que eu pudesse conseguir ser sorteada. Então, eu liguei e esqueci daquele momento, porque foi... Levei tão a sério que não acreditava, né? Então, quando começou o programa, o que o Guilherme falou? Vamos ver quem é a realizada da Telefonema? E aí foi que eu lembrei. Eu falei, nossa, pode ser eu. Eu também fiz essa ligação, né? Quando ele falou meu nome, eu falo que ele gosta, porque é inacreditável, mas não sou só e ser confiada. Então, foi... Pois é, na sua edição, Mara, além de você, o Agostinho também, não foi isso? O Agostinho fez o mesmo processo, não foi? Ele entrou da mesma forma, não foi? Me corrija se eu estiver errado. Sim, foi. Eu e o Agostinho entramos no Telefonema. O Agostinho também foi a sua ligação só. Com uma ligação só, e uma ligação lhe rendeu um milhão de reais, né? Ou seja, quem não quer uma ligação dessa, né? Recebeu uma ligação dessa aí pra ganhar um milhão de reais, mas a gente sabe que não foi fácil assim. Acredito que foi um processo muito árduo pra você, de pressão psicológica, né? Muito tem se falado sobre isso, né? A pressão lá dentro, acredito, deve ser muito grande. E é isso que eu vou te perguntar agora, Mara, em relação justamente sobre isso. O que é que você se recorda da sua participação dentro do programa? Você entrou aí com uma espécie de sorteio, uma espécie não, né? Através de um sorteio, né? Já foi, já começou por aí, né? Já foi felizada aí, já ganhando o sorteio. E lá dentro, o que é que você se recorda do confinamento, Mara? Pra quem tá assistindo. A Mara chegou a ganhar alguma prova lá dentro? A Mara chegou a ser líder? Chegou a ser anjo? Conta pra gente, relembra um pouco da sua participação lá dentro da casa. Então, eu cheguei, eu ganhei a minha prova. Foi uma prova da lata d'água na cabeça, né? Porque eu sou baiana mesmo, legítima. Ganhei a prova da lata d'água. E ganhei uma prova do líder, também, líder, uma vez. E ganhei um anjo também. Ganhei um anjo. Mas não é fácil, não é aquela prova. É muito difícil. É muito difícil. Pois é, né? Na sua edição, teve muitas provas de resistência, Mara? Teve. Teve muita prova de resistência. Teve uma que durou 20 horas. Nossa. E como é, Mara? Compartilhe um pouco aí, Mara, como é participar de uma prova de resistência. Ontem, a gente teve uma prova de resistência, né? Que foi a última prova dessa edição. O Fiuk, né? Ganhou. Quer dizer, ganhou não. Tá uma polêmica rolando aí. Algumas pessoas apontando que o Fiuk teria feito xixi durante a prova. E aí, tá um impasse danado aí pra saber se, de fato, o Fiuk ganhou ou não. A gente vai saber no programa mais tarde. Mas compartilha com a gente aí o sentimento. Como é participar de uma prova de resistência ali dentro? Ah, não é fácil. Eu não fiquei 12 horas, nem 11 horas, nem 10 horas. Mas os colegas da casa ficaram que foi 24 horas. Eles começaram a dançar na prova, né? No início da noite. E foi terminar no outro dia. O hospital entrou de novo. Então, foi 24 horas. E é agoniante a gente ver o colega ali passar a noite na prova. E a gente sem poder fazer nada, né? E torcendo pra que dê certo. Porque eles podem também passar mal. É verdade. É agustiante mesmo. Mas é uma prova. E a gente, quando entra na casa e quer ganhar o líder, a gente quer de qualquer jeito, né? Que possa ser salvado cada um dia ali. É um dia de esperança. É um dia que a gente pode ganhar um prêmio. A gente pode continuar mais uma semana na casa. Ter chance de chegar lá na final. E assim, a gente... Por mais que seja ruim dentro da casa, a gente quer ficar. Ninguém quer sair. Claro, com certeza. Ninguém quer sair, né? Pois é. Já realizou o sonho de estar ali dentro. Né? Quem é que quer sair? Ninguém quer sair de forma alguma. A Mara chegou aí pra algum paredão, Mara? Você chegou aí pra Berlim alguma vez? Ou mais de uma vez? Eu fui uma vez pro paredão. Só uma vez. Foi... Você foi só uma vez. Só uma vez. E outra vez, eu tive duas vezes o paredão. Uma vez, eu fui indicada pelo livro. E a outra vez, eu tive que escolher alguém pra ir. Já foi nesse final agora. Tipo, em penúltimo paredão. Entendi, entendi. Ah, e no caso, ou seja, você... A sua estratégia, né? Se é que você tinha alguma estratégia de jogo lá dentro. Como é que você seguia a Mara lá dentro, assim? Em relação aos seus aliados. Quem eram os seus aliados no jogo? A Mara se envolveu na época. Esse BBB21, a gente viu aí muitas tretas rolando. Muitos bafafás. Teve algumas brigas, faíscas. Me conte, relembre aí. A Mara teve algum bafafá com a Mara lá dentro do jogo? A Mara tretou com alguém lá dentro? Relembre aí essa história pra gente. Eu era a mãezona de todos, né? Eu cuidava de todo mundo na casa. Então, eu não brigava. Só uma vez que eu tive uma treta com o Rafael. Mas, no momento em seguida, a gente fez as falas. Eu esqueci ele que eu conseguia viver sem muitos dias na casa. Porque eu que dava foto, né? Lá de uma roupa, combinava, tracinselhava, né? Então, assim, eu não tava ali no jogo em busca de um milhão. Eu achava que eu não tinha chance mesmo de trazer um milhão. Mas eu não tinha chance de cair e contar. E eu tinha certeza que eu já tinha ido. Então, eu fiquei, eu relaxei. Fiquei bem relaxada no jogo. Então, acho que isso me levou a chegar na final. Porque eu não pensava em estratégia. Eu não pensava em jogo. Eu pensava no dia a dia da casa. E ficar cada dia, mas era um dia a mais pra mim. Então, eu era amiga de todo mundo. E foi uma vez só pro paredão. Não era marcada pela turma. Todo mundo gostava. Tratava todo mundo bem. Todo mundo me tratava bem. E era assim. A Mara chegou a combinar votos lá dentro, Mara. Na sua edição, nas últimas edições do Big Brother, a gente viu muito isso, né? Essa coisa de combinação de votos. Que é natural, é normal. Até porque é um jogo. Um jogo de sobrevivência. Então, é natural que isso aconteça. Na sua época, Mara, como é que acontecia essas alianças? Quem era o grande parceiro da Mara lá dentro? Você tinha alguém, algum grupo que a Mara era mais ligada? Você falou que era bastante chegada. Bastante ligada a todos da casa. Nunca teve treta, uma briga grande com ninguém. Mas você tinha algum grupo específico na casa? Você usou alguma estratégia para se livrar dos paredões? Sim. Usei sim. As meninas que estavam na casa, todas eram patricidas. Todas. Sem exceção de uma. Eu nunca sabia o que era mesmo na vida difícil. Então, eu era sabelada nisso ali. E comecei o meu jogo por aí. Então, assim, a gente tinha fruta, tinha pão, tinha queijo para tomar café de manhã. E tinha café com farinha, que era da casa mesmo, né? Não precisava a gente ter estaleca para comprar. Então, aquilo que eu não precisava ter estaleca para comprar, eu tinha vontade. E o outro, que eu tinha que ter estaleca para comprar, eu fazia em jogo. Eu guardava quando as meninas acabavam, eu dava para elas. E o meu café, eu tomava café de manhã, café com farinha e leite. Ou seja, o bom. A gente fazia jogo com leonúsculo. Ou seja, na sua época, inclusive o Júnior também. Existia a prova da comida? Tinha a prova da comida, Mara? Ou vocês tinham uma estaleca que eles davam ali toda semana para vocês e vocês iam administrando? Como era que funcionava? Tinha a prova da comida. A prova das estalecas. E a gente ganhava as estalecas e ia fazer compra. Como tem hoje mesmo. Então, não tinha xepa. A gente já tinha uma comida, independente da gente ter ou não estaleca para comprar, a gente tinha uma comida na casa que era fixa, que era o feijão, o arroz, a farinha e o café. Entendi, entendi. Bem, você que chegou agora, o B News hoje, entrevistando a Mara Viana, grande campeã do BBB 6. A gente está relembrando um pouco da trajetória dela dentro do programa. Já já a gente vai saber também como é que está a Mara hoje. Mas antes disso, a gente está relembrando um pouco da edição dela. O BBB 21 está chegando ao final, está na reta final aí. Terça-feira, grande final. Hoje a gente vai ter um programa aí muito emocionante, porque a gente vai, de fato, saber se o Fiuk vai para a final ou não. Vamos resolver essa polêmica aí da prova que aconteceu ontem, a prova de resistência. Mas, enquanto isso, a gente bate um papo aqui com a Mara. Mara, você falou em relação a que você foi sorteada. Me diga uma coisa. Depois que a produção te ligou, olha, Mara, você foi sorteada, você vai entrar na casa. Conta aí um pouco para a gente como foi esse processo depois, o passo a passo. Eles te ligaram e aí o que aconteceu? Então, quando o Bial veio na tela e falou assim, a gente já temos o nome da Felizada. E já sabemos onde ela mora, na cidade onde ela mora. Aí o telefone tocou e a Ana Furtado falou assim, a partir de agora você está confinada. E arruma suas coisas, pegue todas as suas coisas, coloque em uma mala. E aguarde a nossa produção chegar para a gente pegar aí, para você vir para o Rio de Janeiro. E aí, assim, eu fui me organizar mentalmente. Ficou um choque, né? Saber que eu ia entrar na casa do Big Brother. Não estava preparada para nada. Não estava esperando aquilo. Foi tudo muito surpresa para mim. E eu fiquei em clínico, em choque. Porque eu tinha que deixar meu marido, minha filha, minha casa, né? Então, foi muito assim, foi um choque para mim. Mas, pela manhã, eu já estava pronta psicologicamente. Já tinha me preparado para o que eu tinha. Entendi. Pois é. Deixa eu mandar um abraço aí para as pessoas que estão assistindo a live. A Pri Nobre, grande Pri Nobre. Um beijo, minha amiga, Júnior também. Todos aí que estão assistindo a live, que estão acompanhando, deixando comentário. Tem gente perguntando aqui, Mara, o Carlos perguntando se você continua sendo uma espectadora assídua do BBB até hoje, se você continua assistindo o Big Brother. Estou apaixonada. Assistiu todas as edições. Todas as edições. Estou apaixonada desde a primeira edição. Parece que eu já sabia que eu ia participar daquele jogo ali. Eu sempre gostei muito do programa. E eu assisto todos os dias. Eu assisto, acompanho direto. Entendi. Eu me vejo na casa. Eu me vejo na casa. Entendeu? Sim, sim. Agora, falando um pouco do seu prêmio. Você chegou à grande final no dia 28 de março de 2006. Acho que essa data deve ficar marcada para sempre na sua vida, na sua memória. Dia 28 do 3 de 2006. Foi quando você, de fato, se consagrou caminhando o Big Brother. Você ganhou um milhão de reais, não é isso, Mara? E mais dois veículos, dois carros, não foi? Foi. Isso. É uma pergunta que você já está cansada de responder, obviamente, durante todo esse tempo. Mas, para quem ainda não sabe, Mara, o que a Mara fez com o valor? Ou como foi que você investiu aí esse valor, esse prêmio que você ganhou na sua vida? Foi que a Mara fez, Mara. Eu comprei imóvel comercial. Comprei minha casa e comprei alguns imóveis. Na época, aqui na Bahia, porque, assim, um milhão no Rio não é um milhão aqui, né? Um milhão em uma capital não é um milhão no interior. Então, eu consegui comprar mais coisas do que muitos participantes que ganhou o Big Brother, né? E eu investi em imóvel comercial para viver de renda. Entendi. Inclusive, você tinha uma pousada, não é isso, Mara? Sim, eu tinha uma pousada. E hoje, você, na verdade, você também tem um milhão de essa pousada, não é isso? Exatamente. E você construiu o que, Mara, no lugar da pousada? O que a Mara construiu? Eu construí um prédio de três andares, que eram só dois pavimentos, e era metade do terreno que eu tinha. Eu construí o terreno todo da pousada e coloquei três pavimentos para alugar comercial. Pois é, entendi. Inclusive, também você investiu no tratamento de sua filha, né, Mara? A sua filha tinha quantos anos na época, Mara, do BBB? Tinha seis anos. Seis anos. E aí, você ajudou também a custear, ajudou. Na verdade, você custeou o tratamento dela. Hoje, ela já está quase formada em direito ou já se formou? Está quase formada em direito. Já está quase se formando. E acredito que deve ser um grande orgulho para você, na verdade. Sim, com certeza. Ela é muito estudiosa e ela quer ser juíza. Ela quer continuar estudando. Pois é, Mara. Agora, conta para a gente, Mara. Eu estava lendo algumas matérias, né, falando da sua formação. Quando você entrou no BBB, você era técnica de enfermagem, não é isso? Sim. E depois do Big Brother, o que foi que a Mara fez? Eu sei que você já tem uma graduação concluída e começou outra. Conta para a gente um pouco aí dessa história. Então, eu era técnica de enfermagem, mas tinha vontade de fazer uma faculdade. Só que eu não tinha condições de fazer uma faculdade, né? Eu tinha que cuidar da minha filha e ganhava pouco. Não dava para fazer uma faculdade. Aí, quando ganhei o Big Brother, a minha filha foi estudar em uma escola boa, foi fazer o tratamento dela. Eu fui investir o meu dinheiro para ter um retorno desse dinheiro, para fazer a minha faculdade e continuar vivendo com esse dinheiro, né? Viver o resto da vida com esse dinheiro. Pois é, inclusive... Pode falar, prossiga, pode falar. Eu fiz faculdade, eu fiz... Porque, assim, milagres na minha vida aconteceu, né? E eu queria saber e queria conhecer esse Deus maravilhoso que nós temos. Então, eu fui fazer teologia. Aí, fiz teologia, fiz cinco anos, me formei. Depois, eu falei assim, não, eu vou fazer psicologia. E já estou no terceiro período da psicologia. Nossa, que bacana. Ou seja, tudo isso fruto da sua luta, da sua batalha lá no BBB, do seu sonho de participar do programa. E isso é prova real, você é prova real, Mara, de que sonhar é sempre válido, não é verdade? As pessoas, às vezes, duvidam um pouco. Principalmente falando de BBB, muitas pessoas duvidam, né, Mara? Se, de fato, aquilo ali existe mesmo, se existem cartas marcadas. Um caso ou outro, já ouvi falar aí também que existem essas coisas. Mas, no seu caso, você aí foi sorteada, entrou no programa através de um sorteio. Isso e o resultado está aí já com praticamente duas graduações. Já era técnica de enfermagem quando entrou na casa, depois se formou em teologia. E hoje está aí mais uma coisa, está em mais uma graduação, né? Se formando aí em psicologia, ajudou no tratamento da filha. A filha está se formando em direito, né? Construiu, administrou uma pousada em Porto Seguro. Já demoliu essa pousada, já está investindo em outro imóvel. Ou seja, a sua vida deu uma mudança muito grande, né, Mara? Uma mudança muito brusca na sua vida, né? Sim, sim. E para melhor. Eu agradeço muito a Deus e a todos que torceram, que voltaram, a emissora, a Rede Globo. Eu não tenho palavra para agradecer. Sou muito, muito, vou ser eternamente grata mesmo. Mudou o futuro da minha filha e o meu, né? Total. Sim, com certeza, com certeza. Agora, falou do Mara em relação ao programa de hoje. Você falou que continua assistindo o BBB, para quem vai a sua torcida, para quem Mara está torcendo nesse BBB 21? O que eu conheço, os quatro ficavam ali, porque eles são muito merecedor, né? O tadinho do Fiuk. Ele ficou aquela prova lá, dá dó dele sair no quarto lugar. Eu queria que tivesse o quarto lugar para ele ficar, né? Mas não tem fazer o quê. Eu queria tanto que a Camila ganhasse esse jogo. Eu queria tanto que ela conseguisse vencer. Que ela fosse a vencedora, Juliette segundo e o Gil no terceiro. Porque eu gosto muito da verdade da Juliette. Ela é uma pessoa muito verdadeira. E isso me encanta nela. Mas também gosto muito da Camila. Ela é uma menina guerreira, é uma menina que merece. É uma chance, merece, sei lá, merece tudo. Tudo que eu tive, eu desejo para a Camila. E para a Juliette também. Toda sorte da vida. E para o Gil. Mas assim, minha torcida vai mesmo para a Camila. Eu sei que ela vai sair, ela pode sair se... Porque o jogo... O Paredão hoje vai decidir tudo isso, né? Vai decidir. Eu acredito que vai Camila, Juliette e Gilberto para o Paredão. Eu acredito que a Camila sai. Eu acredito que ela vai sair. Aí se fosse o contato, se ela fosse com o Fiuk e a Juliette, aí o Fiuk ia sair. Mas eu acredito que se ela for com um dos três, ela vai sair. Inclusive as enquetes que os portais fazem aí, de fato já está dando Camila, né? Para a Camila sair. Então é bem provável que se esse Paredão, de fato, for formado aí entre Camila, Gil e Juliette, é bem provável que a Camila saia. Não é uma pena, né? Porque muitas pessoas torciam para a Camila, assim como você. Esse trio juntos, esse trio junto na final, né? Que é a Juliette, a Camila e o Gilberto, né? Mas é assim mesmo, né? E a vida e ficar fora, eu tenho certeza que pela pessoa que ela foi dentro da casa, ela vai conseguir realizar as coisas dela, o sonho dela, né? Com certeza. A gente já sabe, né? Afinal, a gente já sabe quem é Juliette. Juliette, Gil e Fiuk. É, né? Provavelmente é isso que vai acontecer, né? Juliette primeiro, depois o Gil, o Fiuk em terceiro. A Juliette ganhou uma torcida muito grande, né, Mara? Durante o jogo. Tem mais aí de 22 milhões de seguidores nas redes sociais, no Instagram, aqui no Instagram. Ou seja, a menina que começou ali no início, né? Sendo meio que perseguida, né? Ficou meio acolhida, meio prospectiva no início. E hoje aí virou esse sucesso no Brasil. Hoje só se fala em Juliette, Juliette, Juliette. E ela é uma grande, né? Uma das favoritas aí a levar o prêmio aí de um milhão e meio de reais. Qual o conselho, Mara? Se um dos finalistas do BBB estivesse assistindo essa live aqui agora, qual o conselho você daria para o campeão? Assim, tipo, se o campeão pudesse assistir essa live e pudesse ver o seu conselho, o seu conselho de campeã, conselho de quem já passou por isso, o que é que você falaria para eles? Eu falo em relação ao prêmio. Eu já vi entrevistas com ex-BBBs que ganharam o programa, que hoje já não tem mais nada, que perderam tudo, né? Por falta de administração, né? Por não saber administrar. Qual o conselho, Mara, daria para o próximo campeão do BBB? É porque, assim, um milhão eles acham que nunca cabem. E um milhão não é riqueza. Um milhão é o capital de giro maravilhoso, fantástico. Mas não é riqueza. Se ele pega esse milhão e ele considera esse milhão como um salário mínimo que ele vinha ganhando cá fora, ele faz muita coisa com esse salário mínimo. Tipo, um milhão, né? Eu vou usar esse milhão como se fosse o meu salário. Procurar comprar o mais um ponto, procurar economizar. Não achar que está rico. Meu milhão dá para mim comprar um carro de 250 mil. Mas e para me manter ele? Meu milhão dá para mim comprar uma casa de 700 mil. E para me manter? E para me viver esse tempo todo? E para me manter essa casa? Então, não é riqueza. Não dá para comprar. Dá e não dá. Entendeu? Dá para comprar, mas não dá para manter. Então, eu vou comprar uma casa boa de 100 mil. Aí dá. Procurar fazer coisa com esse dinheiro que viria trazer lucro. Não deixar o dinheiro parado. Deixar o dinheiro me movimentando. Botar o dinheiro para trabalhar para ele. Não é trabalhar pelo dinheiro. E aí, esse dinheiro vai dar para viver por muito tempo. Ou então, até mesmo para o resto da vida. Porque eu pretendo viver para o resto da vida com o meu. Pois é, né? Você é prova real disso. A Mara poderia, inclusive, dar palestras aí para quem quer participar do Big Brother. Saber como investir. Inclusive, Mara, eu vi uma entrevista recente da Thelma, que ganhou o BBB passado. E aí, perguntaram a ela sobre o prêmio. E ela falou algo que, para muitas pessoas, algumas pessoas se assustaram. Ela disse que ela não tinha comprado uma casa. Ela continua morando de aluguel até hoje. E ela falou justamente isso aí que você disse. Ela disse que não adiantaria ela comprar uma casa para ela. Uma casa de 500 mil, 600 mil reais. E não conseguir manter essa casa. Então, ela optou por até hoje. Ela mora de aluguel. Enquanto esse dinheiro, ela vai rendendo esse dinheiro para futuramente, quem sabe, ela comprar o imóvel dela. É uma tática boa, não é, Mara? Bom, eu não faria isso. Porque a gente não sabe do dia de amanhã. Há dois anos atrás, você comprava uma casa maravilhosa por 300 mil. Hoje, você compra essa casa maravilhosa por 800 mil. Por quê? Veio a pandemia e tudo aumentou. Então, já perde dinheiro para isso aí. Verdade. É isso também. Dinheiro parado. Tem isso também. A inflação não acompanha. Entendeu? A inflação não vai acompanhar nunca esse dinheiro parado lá no banco. Não acompanha. E ela acaba perdendo dinheiro. Eu prefiro o dinheiro investido e saber investir. O dinheiro. Para me ter retorno rápido desse dinheiro. Aqui a Priscila falando. Se eu ganhasse o prêmio, faria uma pousada em Maragogi, lá em Alagoas. Pois é. A pousada foi no que a Mara investiu. A pousada, Mara, como foi que a pousada surgiu na sua vida? Já era um sonho seu antigo? Ou foi algo assim, te deram uma sugestão? Ou foi algo que veio na sua cabeça, assim, do nada? Conta como foi que surgiu a pousada na vida da Mara? Então, a pousada foi uma proposta boa que eu recebi de uma pessoa que queria passar a pousada. E eu parei para pensar que aquela pousada ia girar todos os dias o dinheiro para mim. Aí eu fiz o cálculo de quanto eu ia pagar e quanto tempo eu ia ter aquele dinheiro de volta no retorno que ele ia me dar. E aí eu comecei a calcular antes de comprar quanto que ele tirava por mês naquela pousada para eu poder pagar ela. E aí eu vi que valia muito a pena. E aí eu comprei a pousada. A pousada é um ótimo negócio. Pelo menos assim, para mim foi um ótimo negócio mesmo. Só que chegou uma época que para mim já deu. Entendeu? Porque assim, a gente tem que... Não pode ficar na mesma missa. A gente tem que estar inovando. Eu queria fazer faculdade. Claro, com certeza. E a pousada me pegava muito, prende muito, né? Porque a gente tem que estar ali dentro. Não tem jeito. Por mais que a gente tenha um funcionário, a gente tem que estar olhando. Porque o homem do dono é quem gosta do boi. Claro, verdade. Verdade. Então assim, eu tinha que parar para fazer psicologia, minha filha fazer direito. E a gente tem que inovar as nossas coisas. Porque não pode ficar na mesma missa. E eu fiz a coisa certa na hora certa. Porque agora veio a pandemia. E eu ia estar pagando por você de nada com a pousada fechada. Né? Então... Pois é, né? É aquele famoso ditado. Famoso ditado, Deus sabe o que faz, né, Mara? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Pois é, justamente. Mara, a gente está chegando já ao fim do nosso bate-papo. Antes de encerrar, eu queria saber se você... Eu te perguntei isso até na nossa outra conversa que a gente teve. Mas eu queria que você relembrasse para a gente. A gente está tendo aí uma nova edição. Vai ter uma nova edição do No Limite, né? Com ex-BBBs. E aí, inclusive, algumas pessoas aqui já perguntaram. Se a Mara toparia participar. Ou se a Mara toparia participar de um novo Big Brother. Algo do tipo. Você toparia, Mara, enfrentar tudo isso de novo? Do Big Brother, não. Agora, do Limite, eu topo. É a minha cara. Ó, a Mara com espírito aventureiro. Ali, sim. Inclusive, a Elane, né? Que ganhou o primeiro No Limite. Ela estava falando isso, né? Que os confinados hoje do BBB reclamam da Xepa. Mas eles vão ver o que é Xepa de verdade lá no No Limite. Eu falei para você. Eu vou dar muita risada desse povo que entrou na casa e achava que um fígado era ruim. Agora, ruim é comer mioca. A mioca que é ruim, então. No Limite, já falo. É o Limite mesmo. Então, eles vão ver o que é bom agora. Porque o Big Brother é maravilhoso. Casa confortável. Comida boa. Pois é. É piscina. É. Agora, no Limite é sinal disso. No Limite é muito. Eu acho que fica lá, ó. Dormindo no relento. Comendo coisa horrível. Mas eu vou... Quem sabe? Quem sabe a gente não vai ter a Mara aí. Boninho ligada aí. Quem sabe a gente não vai ter a Mara no próximo No Limite. Vamos aguardar aí para ver se de fato isso vai acontecer. Antes de encerrar, Mara, tem uma pergunta aqui da Josiane. Tive o privilégio de conhecer a Mara esse ano no Instituto. Inclusive, Mara, eu queria que você falasse um pouco. Eu vi que você até postou no seu Instagram algo sobre o Instituto. O que é esse Instituto, Mara? É o Instituto Descobri. É um Instituto maravilhoso. Que tira a criança da rua. Que dá uma grande esperança. A criança... É um Instituto musical. Eles aprendem a cantar. Tem várias atividades no Instituto. Que acolhe a criança. Que fica em casa só muito para trabalhar. Então, deixa a criança para o estado. A criança vai para o Instituto. Criança da rua vai para o Instituto. Aí tem aula de piscina, aula de natação. Tem aula de música, violão, teclado. Vários instrumentos. Eles aprendem a tocar no Instituto. E aprendem a cantar. Tem cada criança. É lindo o show. O show que eles dão. Fica em Porto Seguro, Mara. Fica em Porto Seguro. E aí esse Instituto ia fechar. Ele ia fechar por conta da pandemia. Não conseguiram pagar o aluguel. Eles não tinham a sede própria. Aí eu tinha um espaço maravilhoso. 800 metros quadrados. E eu fiquei sabendo que ia fechar. Eu falei, não vou deixar fechar. Dinheiro não é tudo. Eu tenho nada que dá para sobreviver. Eu vou ajudar o Instituto a manter. Ficar de pé. Porque a gente não pode... O futuro da gente é essas crianças amanhã, né? Com certeza. Com certeza. Na rua. Então, aí eu chamei a menina. Que eu já conhecia ela antes disso. E chamei ela e falei assim, ó. Tá aqui o espaço. Arrumei. E decorei o espaço. E passei para ela. Para ela. Ou seja, você além de dar o... Você deu o espaço. Você ainda arrumou, né? Fez todo o processo ali para já entregar pronto. 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 Eu entreguei pronto para ela. Ficou lindo. A gente fez uma inauguração. As crianças se cantou. Foi a coisa mais linda do mundo. emocionante. Eu fico muito, muito feliz por poder ajudar. Você vê o quanto que o Big Brother ajudou, né? Ajuda. E ajuda. E ajuda outros. 500 crianças fora da rua. Né? Então, isso foi através do Big Brother que eu consegui proporcionar isso para essas crianças. Então, esse programa é maravilhoso. Demais. Quem entra que ganha esse dinheiro lá e sabe fazer, dá para fazer muita coisa. Dá para viver. Dá para ajudar muita gente. Porque meu dinheiro parece que virou um elástico. Ele cresceu. É maravilhoso. O Big Brother... Ai, que ótimo. Que bom. Que bom. Que bom ouvir isso. Ou seja, você que... Eu falei nas aulas, nas palestras da Mara. É uma boa proposta para você, viu, Mara? Você, quem sabe, investia em palestras de como investir esse dinheiro. Ou, quem sabe, a Juliette. Se a Juliette for, de fato, a campeã, ou o Gil, ou a Camila, seja quem for. Com certeza, eu vou mandar um direct para você pedindo algumas dicas, Mara. Para saber o que fazer. Para saber como fazer esse dinheiro render. Porque aí você é prova real de que uma boa administração é o principal para conseguir se manter. Você se mantém mais de 10 anos, né? Que você ganhou esse valor. E aí, graças a Deus, você continua bem ainda ajudando outras pessoas, né? Que é o mais importante. Uma pergunta aqui da Pri Nobre. Pri Nobre! Perguntando se você tem interesse em virar digital influencer, Mara. Ah, não, não. Não tenho interesse. Não tenho. Não. Ah, Jo... Não é minha cara, eu sou a sua filha. É, a sua filha, inclusive, eu estava vendo o Instagram dela. Ela é bem... Ela tem um pouco mais de 6 mil seguidores. E ela faz umas... Ela posta alguns vídeos. Tem boa aquela vibe de blogueira mesmo, né, Mara? A sua filha. Mara, sim. Vamos lá, Joselane. E para quem não conhece a Mara, o esposo dela, gente, o que eu posso falar é que ela não é metida. Ela é massa. Falando aí, a Joselane falando de você, Mara. As pessoas... Depois que você ganhou o Big Brother, Mara... Você morava em Porto Seguro já na época, né? Quando você ganhou o BBB. Sim, morava. Você morava em Porto Seguro. Depois que você ganhou, você sentiu alguma diferença nas pessoas em relação a você? Você acha que as pessoas tinham receio de falar com você? Ou de... Você sentiu alguma mudança no comportamento das pessoas de Porto Seguro em relação a você? Como você foi tratada? Como você foi recebida na cidade? Eu fui recebida muito bem. Mas, assim, teve, sim, algumas pessoas que ficaram com receio de vir falar comigo. Achando que eu estava empolgada, achando que eu estava metida, porque eu tinha ganhado dinheiro, porque eu tinha passado lá. Mas depois que eu vim para a minha cidade, para o meu bairro, que me misturei com o meu povo, aí não. Aí depois começaram a mudar, começaram a enxergar. E hoje é como sempre foi. É, pois é. Que legal. Bem, Mara, muito obrigada aí mais uma vez por você ter participado. Antes da gente encerrar, Mara, eu queria saber se a Mara tem algum sonho ainda. Se você, quais os sonhos da Mara? O que a Mara pensa para o futuro? Ah, o meu sonho é ser feliz. Meu sonho é ser feliz. Ver aquelas crianças que estão no Instituto felizes. Ver aquelas crianças crescendo. Fazendo sucesso. Eu quero ver alguma daquelas crianças ainda em algum programa de televisão. Eu quero... O meu sonho é esse. Ser feliz e ver as pessoas ao meu redor felizes. É isso aí. Felicidade é o que importa, né, Mara? Tendo felicidade e saúde, o resto a gente consegue aí com as graças de Deus. Valeu, Mara. Muito obrigado, viu? Boa noite para você. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Pois é, essa foi a Mara Viana, participante do BBB6 Baiana. A gente bateu um papo aqui durante essa semana com baianas que participaram do Big Brother. A gente conversou com a Elane Chaves, conversamos com a Jaque Leal, com o Lucival França. E hoje encerramos aí com a Mara Viana, baiana de Porto Seguro, vencedora aí do BBB6. Quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.